Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para salientar que passou uma semana, mas fundamentos para a acusação grave que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias fez não surgiram passado esta semana e, portanto, lamentar que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias tenha lançado esta suspeição sobre todos os deputados sem qualquer fundamento. Muito obrigado.